Música 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 Eu tenho medo de parir, estava aqui a confidenciar. Não, não vais nada parir. Bem-vinda, Marta. Acho que vais parir, por acaso. Não estou sentada, estou aqui a adormecer a cabeça. E às vezes para adormecer, não sabes como é que é ler. Mas é, é muito complicado. Marta, nós vamos fazer aqui uns exercícios contigo de pré-mamã, que o Luís e a Elanda também vão fazer por solidariedade, mas antes disso temos de falar das mamãs fit. Como é que se tornou este livro, Marta? Olha, para já, porque eu sou mãe de três criancinhas e sou personal trainer há quase 20 anos, portanto, tenho idade para ser a vossa mãe. Não, mas não parece. Não parece, mas é. Parabéns, Marta. Obrigada. E, naturalmente, foi acontecendo, fui ficando grávida, fui tendo bebés. As minhas alunas e toda a gente que andava à minha volta vinha-me perguntar conselhos e eu acabei por me dirigir mais a este público. Mas tu fazes tanto aulas de pré-parto como de pós-parto? Sim. E tens aqui meus exercícios mesmo? Sim, sim. O livro está dividido em pré-parto e pós-parto e depois cada uma dessas partes tem três capítulos, que é falar do exercício físico, da alimentação e da gestão de emoções. E depois, cada um desses capítulos também tem exercícios e ideias de exercícios para se fazerem seguramente em casa, sem qualquer risco. Desculpa, desculpa. Eu queria falar da alimentação também, que é um fator muito importante. Neste livro também falas um bocadinho sobre quais são os melhores alimentos. O que é que devem comer, o que é que não devem comer. Não relacionado com o treino, mas relacionado sim com a gravidez e com a parte do pós-parto. A gravidez é um bocadinho... Tu já deves estar habituada. Há muitas restrições, há coisas que não se deve comer, sobretudo se não for imune à toxoplasmose. E eu convidei uma nutricionista, muito minha amiga, para fazer essa parte da nutrição. Ah, então este livro é super completo? Está super completo. Porquê é que é importante... Claro que fazer exercício é sempre importante, mas na gravidez porquê é que é ainda mais importante? Porque... Está aqui a Maria que não me deixa mentir. Com certeza, nesta altura do campeonato já tem dores nas costas, já tem alguns desconfortos, já tem dificuldade em dormir... De forma triste. Pronto, o exercício físico ajuda com isso tudo. Sobretudo se já fizer antes da gravidez e continuar a fazer, ou mesmo começar a fazer durante a gravidez. Porque há médicos que dizem ah, não sei quem não sei fazer muito exercício. Isso é old school. Pois, exato. Isso é old school. Mas, por exemplo, deve-se treinar tempo. Não deves fazer um treino de HIIT, se nunca fizeste sobretudo. Ou cargar peso, assim... Cargas muito elevadas, coisas que nos deixem muito ofegantes e muito cansadas, evitar tudo o que seja temperaturas muito elevadas ou úmidas, tipo aquelas coisas do hot yoga, não sei o quê. Estou começando a imaginar. E tudo o que envolve algum risco de queda ou de contacto, tipo jogar futebol. Luta. Boxe. Sim, por exemplo. Mergulho. Eu vou fazer boxe. Mergulho. Eu tive pena de não poder fazer mais mergulho. Mas já fizeste alguma vez mergulho? Fiz uma vez. Na China. Não vi as Baldivas. E disse Zimbra. Não fiz nas Berlengas. Ah, então fizeste duas vezes. Ah pá, mas foi muito intenso. Claro. Eu hoje sábado tinha que contar uma carreira de mergulhadora e fiquei grávida. Mas depois de ser mãe podes voltar a fazer. Eles, enquanto pais, o que é que podem fazer para ajudar neste exercício? Tudo. Então podemos exemplificar. Claro que sim. Vamos treinar uma coisa que se chama respiração abdominal. Não, eu falei que podes fazer tu o exercício. Podes fazer com o bebê álcool e tudo. Pode tirar a mesa. Posso? Eu já a preparar para o segundo já. Podemos treinar esta respiração até aqui, sentadas. Pernas abertas. Como tu quiseres. Pernas confortáveis. Vou ficar ao teu lado agora. Pode chegar aqui. Põe a mão na barriga. E agora? Claro. Experimentem lá respirar fundo. Em vez de respirarem para o peito, respirem para a barriga. Quem é que sabe respirar? Encha a barriga como se fosse um balão. Isso. Quando inspiras. Esvazias. E apais, não é fazer. É muito difícil ao princípio até apanharmos a jogar. É fazer ziúba. Não respires aqui. Ai, eu estou a dar. A colega bruta. Ah, o microfone. Coitado do telespectador. Encha a barriga. Encha aqui como se fosse um balão. Quer chegar cá com uma barriga de grávida igual à Maria? Olha, eu estou a fazer bué da barriga. E depois quando expiras. Esvazias a barriga. e a tua barriga sobe e contrai. E são os teus abdominais mais profundos que estão a trabalhar. Espetacular, Maria. Mas a Maria já fazia melhor. Ela consome. Mas eu não sei fazer essas respirações. Então, tu tens que treinar. Você vai do diafragma. É a mesma coisa. Abres o diafragma. Quando inspiras, aqui. Quando enches a barriga, o diafragma relaxa. E quando expiras... Experimenta tocar piano. Aqui nas costelas. Contrai automaticamente. Deita fora, deita, deita, deita. E estou com os abdominais agora. Vai ficar assustado. Isso dá um fixe pecto. É mesmo. Eu tenho aqui uma pergunta. Isto não interfere nada com o bebê? Nada. Isso até é bom. Quando o encontro é bom. Porque o teu transverso fica lá por baixo. É como um espartilho que nós temos. Todos. Homens, mulheres. Ok. E este tipo de respiração é super importante porque estás a fortalecer o teu abdominal sem estás a forçar mais nada na tua barriga. Percebes? Faz todo o centro. Porque o teu six-pack, neste momento, está aqui. Acontece isto. Posso estar aqui? Agora estou com o six-pack. Posso? O teu six-pack abre. Agora estou sem ar. E os teus decides, a tua pele e tudo o que une esse six-pack, afasta. Ok? Portanto, é importante não forçar ainda mais a parte, a camada superior do abdominal, mas reforçar a parte que está lá dentro, até para a tua recuperação. Claro. Claro. Estou muito atento. Eles voltaram os dois comigo no parto. É isso. E temos mais exercícios? Temos. Boa. Olha, bora fazer uma simulação de um treino simples para fazeres no terceiro trimestre. Estou com o grande efeito. Ok? Ok. Pode ser que vai em trabalho, de fato, aqui. Não há problema. Estamos cá todos. Ok. Acho que a malta orienta. Ah, pronto. Eu também. Sim, mas é o meu. Sem uns complementos, no jornal de notícias eu li. Então, mas isso é o suficiente. Claro. Isso é espetáculo. Tem aqui a violência. Então vamos fazer um agachamento. Ok. Estamos sentadas no sofá ou à beira da cama ou como tu quiseres. Vamos levantar e voltar a sentar. Consegues fazer isto? Boa. Pode fazer tipo 20. Ok. E depois não temos de fazer assim para não? Não, não é preciso, é só contrair bem os glúteos. Isso, e voltar cá para baixo. E agora, outro exercício para trabalhar os braços. Aqui trabalhamos mais as pernas e glúteos. Para trabalhar os braços podemos chegar um bocadinho para a frente, desculamos aqui o rabote do sofá. Ela vai fazer com um braço, isso é a mesma à fora. E agora vamos descer e subir. Isso, cotovelo aponta lá para trás. Trabalhar as asas de morcego, músculo do adeus. Sim, bem preciso. Aqui, podes tornar a coisa mais intensa, esticando as pernas. Ah, não tenho espaço, vocês estão aí. Excelente, íamos caindo agora. Agora íamos dando um trambolhão. Podes fazer espetáculo. Não, está a dormir. Ai, pisei. Não, isso é que fica agora um bocadinho com ela. Agora podemos fazer todos uma prancha invertida. Ah, eu vou morrer. Não vais nada. O que é que é a prancha invertida? Uma prancha invertida é aqui. Eu já tiro os meus pés para tu testares. Podes fazer também aqui. É só, uma prancha normal, nós normalmente fazemos isto, não é? Uma prancha invertida é uma prancha virada do avesso. Ok. Aqui, levantando. Ok. Trabalhamos na mesma abdominal e trabalhas toda a cadeia posterior. E essa é mais completa do que a outra prancha? Esta é mais segura para as grávidas e para quem está a recuperar. Olha que cais. Porque não tens o peso todo na parte da frente da barriga. Portanto, se aquilo já está tudo esticado ao máximo e já está em esforço, não vale a pena manter lá. A Luana quer ficar assim o resto. Eu estava a olhar para o teto e não fazer força no pescoço. Mas temos que levantar o rabo. Não, porque o banco cai. A Luana está no banco que caia. Porque vocês são muito fortes. Está certo. Não consigo. Faz com as pernas dobradas. Dobra, dobra. E levanta agora ao máximo. Olha que bem, Maria. Que bem, tá? Fantástico. A primeira vez eu conseguia fazer o mortal. Deixa. A ideia é, nesta última fase da gravidez, não forçar muito. Não vale a pena. Porque não consigo fazer. Mas mexer. É isso. Deixou dar razão. E o ter um banco ou um sofá ou mesmo a beira da cama ajuda imenso a não teres que ir até lá abaixo e voltar. Porque a cada vez eu apanhar coisa já custa. Pois, eu sei. E atuar os sapatos vai custar mais. E depois os exercícios, para voltar à forma, é preciso ser muito, muito exigente ou consegue-se fazer... Não, começas a... os exercícios são muito semelhantes. Nós temos de dar tempo ao corpo para recuperar. Então não é logo... Não é logo a seguir. Embora toda a gente queira, sobretudo aquelas que não fizeram nada durante a gravidez inteira, acabam de ter o bebê e estão-me a ligar. Marta, já tive. Posso começar? Não pode ser assim. Além de que a mãe tem que se adaptar aos horários do bebê. Adaptar a não dormir, dar de mamar se der de mamar. Portanto, descansar um bocadinho primeiro, deixar o corpo começar a recuperar. E quando tiver, depois ter a alta médica e se sentir um bocadinho melhor, ir começando também gradualmente. Mas não há exercícios que possamos fazer, tipo, também à beirinha da cama? Estes. Também podemos fazer estes. Sim, estes não são exercícios específicos para a gravidez. Mas estes depois, no pós-parte, já é mais um treino e mais intenso, não? No pós-parte já podes fazer outras coisas que estavas impedida de fazer quando estavas grávida. Já podes ir ao boxe. Um mergulho ou boxe. Sim, um mergulho posso. Já podes. Um mergulho, Maria, vai estar de bom. Exatamente. Um mergulho. Não podes por causa da oxigenação que depois interfere. Se tens um bebê dentro da barriga, vai interferir. Imaginemos que a Maria agora entrava aqui em trabalho de parto. O que é que nós tínhamos que fazer? Abdominais. Chamar o sentido desse. Pelo menos. Mas há algumas respirações? Mas eu queria brincar aos partos. Este tipo de respiração ajuda bastante. Eu não tive partos naturais. Ok. Feliz ou infelizmente. Portanto, não tive a possibilidade de colocar em prática. Ok, ok. Mas respirar bem? Ajuda. Até no momento da expulsão. Vais chegar lá. Não vale a pena estar a falar. E você vai estar comigo. Mas não estás nervosa ainda? Não, por acaso não. Não pensas nisso? Mas eu até acho que devia estar mais. Acho que não. Não vale a pena. E não há exercícios tipo kegel exercises? Este tipo de respiração... É apertar o pipi. Não tem mal a falar disso. Não tem mal nenhum. Este tipo de respiração, se tu ao expirares, experimentares apertar o pipi, como tu estás a dizer, é como... Conversa de mulher. Não, mas ele pode apertar o que quiser. Imagina que tens um tampão. Ok. Quando expiras, apertas esse tampão. Não é preciso isso de fazer kegel à torta direita. Estes a barriga, relaxas tudo. Relaxas tudo. Expiras, aperta tudo. Aperta lá em baixo também. Aperta o pipi. Estás a apertar? Claro. Estás sempre a apertar o pipi. Estás... É mesmo o meu. Não entra aqui nada. Mas olha, esta conversa é super importante. Mas é porque há muitas mulheres que não sabem. E mesmo a incontinência. As perdas de urina e da gravidez vêm disto. Porque nós temos um peso extra aqui. O abdominal não tem força suficiente e força ao pavimento pélvico. Que é esta musculatura toda. Que vem desde o osso pélvico até ao cóccix. Claro. Se isso também não tem força, vem aí todos esses problemas. Porque se as gávidas às vezes estirram e fazem xixi. Exatamente. Se tiveres os músculos... Não é? As grávidas. Porque sempre tens de treinar os músculos. Os músculos. Do pavimento pélvico. Exato. É beijinho. É tipo beijinho aquilo. É. É. Que é tipo beijinho. Ele está tentando visualizar. Está tentando visualizar. Ele não sente. Eu não sinto. Um dia empreste o meu. Obrigado. Aliás... Mas até digo, Luís, que há muitas mulheres que fazem isto para a satisfação dos homens. De apertar. Os exercise, os kegel. Portanto, quando percebes que as pessoas estão a fazer isso por ti, agradece. Não te fica mal. Olha, obrigado desde já. De nada. É isso. É que lidar com mulheres também te ajuda nesta. Não é? Não é? Olha... O dia de hoje faz ser tu a ser pai. E já vou ser pai agora? É normal os pais engordarem também quando as mulheres... Olha... Olha... Mas o... Eu tenho ali uma experiência que ficou grávida comigo as três vezes. Foi. Foi. Mais ou menos isso. É um bocadinho. E achas que é importante também que os pais façam exercícios com as mulheres? Ah pá, eu acho que é... Até ajuda a criar ali um laço e é tipo um ato de solidariedade, não é? A mulher já passa mal, já engorda, já tem aqueles desconfortos todos. Se tiver ali uma companhiazinha tem um estímulo, não é? Eu também acho... E há aqui uma questão que é... Imagina que eu estou grávida. Imagino. Vou imaginar. Imagina. Essa situação é super importante. Eu compro este livro. É seguro eu fazer estes exercícios sem tu estares a ver-me? Sem supervisão. Foi isso que eu tive... Foi esse cuidado que eu tive. Foi fazer exercícios o mais simples possível. Porque se eu estiver pessoalmente com uma cliente minha, logicamente consigo fazer outro tipo de coisas. Estou lá a corrigir. Estou lá a dizer, olha, faz assim, faz assado. Não tanto é mais difícil. Portanto, os exercícios são muito básicos, muito simples para qualquer pessoa poder fazer em casa. Ok, ok. E para as costas? Tens algum exercício que seja tipo... Está ali muita coisa. Ok. Olha, por exemplo, aqui eu gosto para as costas de usar sempre algum tipo de carga. Uma garrafa d'água, por exemplo. Ok. Ou uma banda elástica. Estando aqui, se tiveres na banda elástica, por exemplo, aqui... Mas também tem que fazer. Se puxares cá para trás, agora não temos, mas se puxares e apertares este espacinho entre as tuas homoplatas... Ok. Sentes a trabalhar esta musculatura toda superior. Ah, exatamente. Ah, pois é. Mas onde é que... Se fizeres isto com uma banda elástica... Ah, com uma banda elástica. Com uma banda elástica. Uma banda elástica. Se fizeres a quê? Por exemplo, estás no ginásio a fazer uma remada, não é? Com halteres na mão. Ah, já. Podes usar duas garrafas d'água aqui também. Ah, ok, ok. Com as garrafas d'água era assim. Ou até com o joelho apoiado, com uma garrafa, com um peso, seja lá o que for. Experimenta lá. Está bom. Ah, espetacular. Então como é que é? Inclina-te à frente um bocadinho. Assim. Junta um bocadinho mais as pernas. Não vais parir agora, pois não. Ah, eu que espero que sim. Pronto. Costas direitas, solta os braços cá para baixo. Olha aqui para mim. E agora puxa o cotovelo lá para trás. Isso. E vai lá para baixo. Isto ajuda nas costas? Ah, pois é. Ajuda imenso. Está a trabalhar tudo. Exatamente. Você é o bebê. E um tipo aqui nas calças. Deixa-me experimentar. Faz lá. É muito difícil. Costas direitas. Não, tens para costas direitas. Eu isto nunca tenho. Vai um bocadinho mais para a frente. Dobra um bocadinho as pernas. Isso. Vai um bocadinho mais para baixo. Agora aperta aqui. Puxa os cotovelos para trás. Isso. Isso. Super atleta. Estás muito bem, pá. Eu gostava que o Luís também fizesse. Portíssima. O que é melhor a fazer? Portíssima. Eu escolhi o pai do meu filho. O verdadeiro. É através desse exercício que eu vou escolher. Eu acho que sou. Mas o Luís faz desportes. Márcio, tu vais avaliar. Ok. Ele está com o rabo todo empinadinho. Péssimo. Parece-te muito bem. Ele está muito forte. Ele está muito forte. Eu estou muito forte, não estou? Eu acho que é das meias. Estou a sentir um bocadinho gordito. Eu acho que o Luís ganha enquanto foi. Ganhei? Eu acho que o Luís ganhou. Tu é que sabes, Maria? Mas a Luana está quase lá. Já ou no fim do programa? No final do programa. A própria Marta está a dizer ganhei eu, Maria. Quem é que acordou contigo durante a gravidez? Também é verdade. Pronto. O que é que sabes? Eu aconselho que toda a gente cumpra o livro da Marta. Mãe ou não mãe, porque pode ser uma amiga que ajude. Claro que sim. É uma boa prenda também para as mamães. Estas já são meus. Não parecem que as publicidades já são. Obrigada. Eu até recebo mensagens de malta que tem medo de engravidar. Malta que está habituada a treinar e tem medo de engordar. E que me tem mandado mensagem assim. Pá, Marta, este livro tirou-me um peso de cima. Literalmente. Gigante. Porque assim já consigo perceber o que é que eu posso ou não fazer. Isso. Olha, Marta, muito obrigada. Muito obrigada. Estamos muito. Obrigada pela aula. Marta Moura. Marta Moura fit. Marta Moura fit. Obrigada. Obrigada. Obrigada.